Moradores e comerciantes da Avenida Majorne Cássio e Franca estão preocupados com aquele poço de água que além de acumular lixo, fica bem perto da calçada em uma área que é totalmente aberta, tá? Um perigo para quem passa pelo local. Nós, inclusive, recebemos um vídeo mostrando a situação desse ponto agora. Veja. Está aqui do lado de cima da Caixa Econômica Federal, na Avenida Majorne Cássio. Isso aqui é água, é um poço de água, que tem aqui a dengue que está feia. Está vendo a sujeira? É um poço de água isso aqui. Se vocês puderem mandar uma viatura aqui para vir ver aqui, o negócio aqui está feio. Tem até peixe. Olha para você ver o caos que é isso aqui. É um mata-céu aberto, aqui uma piscina, criadouro da dengue. É cheio de bate-bunda, tudo quanto é coisa. Agora imagina os mosquitos da dengue. É uma poça de vergonha isso aqui do lado, de cima da Caixa Econômica Federal. Olha o tanto de gente que não passa aqui, hein, para levar pitadas, hein. Olha lá. É causa disso aqui, ó. É causa de ser matagal aqui, ó. É bicho, é de qualquer coisa. E aí, você está vendo a situação, o mato alto, o lixo. Quanto os governos já não passaram em 17 anos e ninguém resolveu. Ah, Valentim, é uma área particular, mas, uai, ninguém cobra, ninguém fiscaliza. E esse piscinão vai ficar aberto assim até quando? Vamos para lá agora ao vivo com a Márcia Maria, na Avenida Majorne Castro, que está perto deste ponto, que é um ponto muito conhecido, muito polêmico. Nós, inclusive, já fizemos várias reportagens contando que foi nessa área que hoje já um homem, né, mas na época ainda uma criança, acabou se afogando e só não morreu porque a mãe, que não sabia nadar, pulou para salvá-lo. E aí foi feito um registro, né, daquela foto da mãe tirando a criança que rodou o Brasil. Inclusive foi muito premiado. Agora a foto foi muito premiada, né. Agora, Márcia, a situação por aí está até pior do que em 2007, não é, Márcia? Boa tarde. Uma boa tarde para você, tia, todos que acompanham o Balanço Geral. Você falou tudo, não mudou nada, pelo contrário, a situação está cada vez mais complicada aqui no trecho. E a gente nota, Valentim, que essa área tem aproximadamente mil metros quadrados. E bem aqui no ponto onde nós estamos, tem uma nascente, uma mina d'água. O nosso pé inchado vai mostrar a situação deste piscinão. Olha só a quantidade de lixo, ele está chegando aqui para se posicionar logo ali à frente. Olha só, Valentim, vem um pouquinho mais para frente aqui, Sérgio. Ele vai mostrar como é que está o cenário neste exato momento. É um piscinão tomado por lixo, tem muitos sacos plásticos por aqui, vasilhames, enfim, um cenário degradante. E esta área, Valentim, está tomada pelo mato alto e, consequentemente, por criadouros do mosquito da dengue. É lamentável ver uma situação como essa. E este terreno fica bem próximo a prédios, a estabelecimentos comerciais. E o local também é muito frequentado por moradores de rua. Então, é um cenário lamentável. E eu vou conversar agora com o Daniel. O Daniel, que é proprietário de uma farmácia que fica bem ao lado, então, desse espaço. Ele que já acabou presenciando inúmeras situações, ele está aqui com a gente. Muito boa tarde, Daniel. É uma situação muito crítica, principalmente por causa do mosquito da dengue, né? Exato, Márcio. Aqui já faz um tempo, veio a autoridade olhar, olha, vê, tira foto, mas até hoje, nada. Caso de dengue aqui na vizinhança, não vou nem comentar. Porque está demais. E é um terreno que já está abandonado há muitos anos, Valentim. Entendeu? E aí, o que acontece? É um prédio que está abandonado... Um prédio não, um terreno que está abandonado há muitos anos, Valentim. Aqui seria construído um prédio. Só que a obra acabou sendo embargada pela Justiça. E a área permanece nesse estado. Inclusive, eu estou pedindo aqui para o nosso cinegrafista mostrar mais um pouco ali à frente. Tem até algumas barracas de pessoas que vivem em situação de rua, né, Daniel? É. Alguns dos meninos dormem aqui, passam o tempo aqui e usam água aqui para se banhar. Porque aqui tem uma mina, é isso? Uma nascente? Tem. Tem uma nascente, duas nascentes, na verdade. Fora a água da chuva, que acaba caindo aqui dentro também. E quando chove, esse piscinão fica com um volume muito grande de água, né? Aumenta. Olha, vem comigo aqui que eu acho que eu perdi o contato com a Márcia Maria. Vem comigo, me dá a imagem do piscinão. Enquanto eu restabeleço o contato ali com a Márcia, me dá a imagem do vídeo que chegou. E é uma situação tão absurda, e eu já vou continuar ouvindo a Márcia Maria lá, mas a situação é tão absurda que você não consegue imaginar um ponto como esse. Você que não é de Franca, fala onde que fica isso aí afastado, né? É um bairro longe. Não. A Avenida é uma das principais da cidade. Olha, eu não sei como que vereador passa por aí, vereadora, deputado, deputada, prefeito, passa todo mundo por aí, ninguém nota, né? Tá no caminho deles, com certeza eles passam pela Avenida. A Márcia Maria já restabeleceu o contato comigo? Marcinho, vamos continuar ouvindo então aí o farmacêutico, né, que tem esse estabelecimento bem ao lado dessa situação absurda. Esse piscinão que, ó, não é novidade, isso aqui é notícia velha não. Esse piscinão aqui tá há 17 anos abandonado. Vamos lá, Márcia Maria. Exatamente, Valentim. Continuando com a entrevista, Daniel, quando chove, o piscinão enche de água e acaba transbordando aqui pela calçada? Ele enche de água e acumula nas paredes da divisa, passando por cima da calçada e indo pra rua. Então dá um volume alto, além da nascente que tem do lado de cima do cimento, que ele acumula também ali. E acaba se tornando então possíveis criadouros do Aedes aegypti, né? Possíveis e prováveis criadouros, porque aqui tem muito. Você já contraiu dengue? Graças a Deus não, mas aqui a maioria dos vizinhos aqui todos já tiveram. Por causa deste cenário aqui? Sim, sem dúvida. Agora, Valentim, como você disse, esse terreno está então localizado em uma avenida muito movimentada aqui da região. É uma avenida em que tem um fluxo de veículos bastante intenso. É a Major Nicásio, como você já disse aí no começo da nossa entrada. E aqui, Valentim, é uma área nobre onde nós estamos. Tem banco, tem farmácias, tem postos de combustíveis, muitas residências. E, infelizmente, esse ponto onde nós estamos, esse espaço aqui, parece que ficou parado no tempo. Até agora, não teve nenhuma decisão judicial. Enquanto isso, a área permanece praticamente abandonada, sendo aí usufruída por pessoas suspeitas e também moradores de rua. Aliás, há uma circulação muito grande dessas pessoas aqui na região, né, Daniel? Tem, tem bastante. Em pessoas com situação de rua, aqui, está me surpreendendo. E fica complicado até trabalhar no seu estabelecimento? Porque, devido à circulação, muitos acabam entrando na farmácia pedindo água ou pedindo informação, atrapalhando o atendimento. Isso acontece? Todos os dias. Todos os dias. Vem, pede, fica na porta, vai para o banco, volta de novo e fica aquele vai e vem. Até o pessoal inibe de entrar um pouco ao banco ou no meu vizinho, que é a piscaria, ou até na farmácia. É uma concentração constante aqui, né? Sim, bastante gente. Agora, se essa área fosse limpa, se passasse por uma boa roçada, você acredita que mudaria um pouco essa paisagem negativa? Melhoraria bastante, viu, Márcio? Principalmente se conseguisse tampar esses buracos de água que tem aqui para evitar o acúmulo dessa água, também. Além dessa água, tem também o mau cheiro, né, Daniel? Tem. De vez em sempre a gente está lá, sente aqui. Muito mau cheiro. Quando ocorre o calorão, a situação fica pior? Bem pior. Bem pior mesmo. Parece que abafa o tempo, o cheiro vai longe. O cheiro acaba se alastrando aqui pelos comércios, pelas residências, pelos prédios. Então, Valentim, é uma situação bastante delicada, uma situação que parece não ter fim. Aqui a gente nota que nada mudou, o mato alto só cresce. Inclusive, olha só, vou pedir para o nosso pé inchado mostrar. Olha o tamanho aqui deste mato aqui, ó. Já passou, ó. Já passou a minha altura, inclusive. Colocaram fogo recentemente por aqui, mas ainda bem que esse fogo não se alastrou pela área, porque senão muita gente iria sofrer com a fumaça e, infelizmente, é uma situação que não se resolve. E, por causa disso, quem acaba sofrendo, padecendo, são os comerciantes e os moradores aqui da Vila Nicaço. Então, todos eles pedem um olhar, então, das autoridades, que essa área seja limpa, que providências sejam tomadas em relação a essa nascente, que, infelizmente, está se perdendo por causa do acúmulo de lixo. Essa água aqui, quando chove, acaba também invadindo a calçada, escorrendo aqui pela via, né, aqui pelo meio fio da calçada. Então, é uma situação muito delicada. E o lixo, olha só, além de descartar lixo no terreno, muitas pessoas também acabam jogando aqui próximo a calçada. Olha só a quantidade. Tem papelão, tem roupas, tem vasilhames. Olha, uma variedade de sujeira aqui pelo local. E esse ponto onde nós estamos, como eu disse, Valentim, é um ponto nobre. E a gente vê essa sujeira toda só se acumulando aqui pelo trecho. Então, quem mora aqui pede que algo, que o município tome alguma providência, que algo seja feito o quanto antes. Porque a gente sabe que a cidade já sofre com a explosão de casos de dengue. E um cenário como esse é ideal para a proliferação do mosquito. É com você. Muito obrigado, Thaí, a Márcia Maria. E olha só essa situação que eu vou mostrar ao vivo, mais uma vez, aqui no Balan Geral. Atenção, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, pessoal de Franca, né? Olha a situação que está aqui. Então, a gente está pedindo para vocês, fazendo esse apelo, para que vocês vão aí até esse terreno, para que você vá, né? O pessoal da vigilância fiscal vá até esse terreno, até essa área. Eu sei, ah, Valentim, uma área particular é uma nascente, essa água pode estar ali correndo, mas tem muito lixo, tem alguns pontos que a água está parada e, claro, que isso colabora demais para a proliferação dos mosquitos da dengue, tá? É o que a gente quer e, ainda mais, em uma área que era para ser nobre, mas que não tem nada de nobre. O negócio está feio aí, tá? Olha, a água ali completamente podre. Na verdade, esse é o terreno, não tem nada de nobre aí, infelizmente, na Majorne Castro, nessa altura aí não, tá? Vem comigo, Marcia Maria. Muito obrigado, Marcinha. Obrigado, Sérgio Leite. Nosso pé inchado, meu iaia, meu ioiô. E obrigado também ao comerciante ali, o empresário que falou com a gente durante a participação ao vivo. Por favor, senhores vereadores, hein? Vocês estão já começando a pedir voto agora, porque o salário aumentou, dobrou o salário de vereador e quem está quer continuar para não largar o osso. Então, por favor, façam o trabalho de vocês, que é fiscalizar e cobrar a prefeitura para dar uma solução aqui. Ah, é particular, né? A prefeitura vai mandar uma equipe para lá, a minha chefa acaba de me avisar aqui que a prefeitura vai mandar uma equipe para lá, mas, gente, 17 anos, né? Não são 17 dias, não são 17 horas. São 17 anos que ninguém conseguiu resolver esse problema em uma região, uma das mais movimentadas da cidade.